3, 2, 1, gravando. Gustavo Gomes, pode deixar o Palmeiras rumo ao Al Nasser? Tem proposta? O que pensa o Palmeiras em relação a essa possível investida árabe no capitão palmeirense? E vou falar também se o Palmeiras está atrás de Wendel. Existe algum tipo de conversa? Qual é o interesse do Palmeiras nesse jogador, nessa posição importante para Abel Ferreira? E termino o vídeo falando sobre uma mudança importante de posicionamento do Nestor, do Rodrigo Nestor, no São Paulo. Hoje ele está sendo mais importante para o time e aparece um pouco menos. Vou trazer esses detalhes de um jogador que é um dos pilares hoje do time do São Paulo. Se inscreve aí no canal, vai, ativa as notificações. Sempre tem mercado da bola, sempre tem especial para você, sempre tem bastidores também. Então, tudo aqui no canal, tudo aqui para vocês. Se inscreve aí, ativa as notificações. E não esquece também que a gente aqui é parceiro da Centauro. É, a Centauro tem sempre oferta na nossa vitrine que você pode acessar pelo QR Code ou então no link na descrição. E aí, você já vai ter muita oferta lá. E aí você vai chegar a usar o cupom HERNANDEZ e você vai ter mais 10% de desconto na compra dos seus produtos, beleza? Olha, fala rapidinho aqui das notícias papapapá para vocês. Gustavo Gomes, né? Ficou muito esse papo, né? Uma notícia que veio fora do Brasil dizendo que o Gustavo Gomes estaria na mira do Alnace. O clube do Cristiano Ronaldo, o clube do Luiz Castro, teresse no capitão paraguaio, no Gomes, né? O Gustavo Gomes. Chequei com pessoas importantes do Palmeiras que me disseram o seguinte. Não houve nenhuma proposta até o exato momento. O Palmeiras não recebeu nada oficial do Alnace em relação ao Gustavo Gomes. E aí vem o recado da presidente Leila. O presidente Leila não tem interesse em negociar nenhum jogador do time titular. É uma premissa da diretoria com o Abel Ferreira nesse ano em que o Palmeiras ainda disputa o brasileiro e disputa também a Libertadores da América. E o foco na Libertadores da América. Então, nenhum titular o Palmeiras está querendo se desfazer. Não há interesse em vender o Gustavo Gomes nesse momento. Não tendo a proposta. E aí não existe qualquer tipo de negociação. O que existe é um papo de bastidor, né? Aquela coisa de consulta ali, consulta aqui. Mas o Palmeiras não tem interesse em se desfazer do Gustavo Gomes. Então, a torcida do Palmeiras que estava ali... Nossa, meu Deus, vai perder o Gomes e tal. Fiquem tranquilos porque a diretoria banca isso e vai bancar isso para o técnico Abel Ferreira. Em relação ao Wendel, já houve uma consulta ao staff do Wendel saber a situação. Em janeiro. Em janeiro o Palmeiras foi atrás do Wendel. Possibilidade de acontecer agora? Existe. Mas o Wendel é um jogador que é caro. A gente se lembra que o Corinthians tentou esse jogador e acabou esbarrando em algumas dificuldades financeiras. Então, assim, o Palmeiras, dentro da sua mentalidade, nessa janela que vai ser de contratar jogadores de maneira assertiva e que caiba no orçamento do Palmeiras, o Palmeiras vai analisar se vai avançar nessa questão do Wendel. Há um interesse, desde janeiro, sim, nesse jogador. O Palmeiras vem observando o Wendel e seguindo os passos do Wendel desde janeiro, desde a janela que lá na Europa era de meio de ano e agora é de meio de temporada. E agora inicia-se uma nova temporada. Então, o Zenit ali pensando em algumas situações. E o Wendel pode ser também uma possibilidade no Palmeiras e existem também outros clubes de olho no jogador. O Palmeiras vai com aquela cautela de sempre no mercado da bola. Certo? Deixa eu falar agora do Rodrigo Nestor, porque o Nestor, ele é formado em Cotia e é um jogador que já trabalhou com vários treinadores, né? Por exemplo, pra citar, Hernan Crespo e Rogério Senni. O Nestor jogou de segundo volante, jogava de meia, jogava sempre muito centralizado. Aliás, em Cotia, na base, ele sempre foi esse jogador centralizado. E agora, com a chegada do Dorival Júnior, ele tá jogando aberto pelo lado esquerdo. Então, assim, é um jogador que dentro das características que ele tem, que é um jogador que tem a questão do ataque, a questão de ir ao ataque. E defensivamente também, pelo fato dele ter esse histórico de volante, também de ter essa necessidade de marcar. É um jogador que tá desempenhando muito bem e agrada muito a comissão técnica essa nova função do Rodrigo Nestor. Ele já chegou até a jogar pelo lado direito, né? Mas com outros treinadores. E aí fica aquela coisa, né? Tava conversando com uma pessoa da comissão técnica que me dizia. Ele é extremamente eficiente e muitas vezes ele não aparece. Não é um cara que, tipo, pisa na área pra fazer gol. Mas é um cara que dá o passe, é o cara que abre espaços pro time jogar. E é um jogador que tem essa questão do lado esquerdo, que ele nunca tinha experimentado e tá desempenhando muito bem. Então, assim, você tem um Caio Paulista, por exemplo, que é um jogador que vai muito ao fundo, é um ponta, mas é lateral. Quando tem que ficar pra marcar, como no caso do jogo contra o Palmeiras, ele ficou um pouco mais, assim, até mesmo pela característica do Palmeiras de jogar pelos lados do campo, aparece a figura do Rodrigo Nestor pra dar essa sustentação pelo lado esquerdo. Então, é algo que o Rodrigo Nestor tá gostando, é algo que o clube entende que é um jogador cada vez mais capacitado pra ser um coringa dentro de campo. Um cara que faz várias funções, é um cara polivalente. E o Dorival Júnior, desde a sua chegada, vê que é um jogador que também serve pra uma função nova. Mérito do Dorival e mérito também do desempenho do Rodrigo Nestor. Lembrando que antes era um cara cornetado, hein? Era cornetado pela torcida do São Paulo. Bom, deixa seus comentários aqui, se você não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações. É nóis, tamo junto.